Eli Borges. Nós precisamos de ajudar o Brasil legal a agir rápido para adquirir palacianos de todos os níveis. Quando vamos facilitar a vida de pessoas que corrompem o dinheiro público nesse país? Será que o caminho é dispensa de licitação? Não seria melhor mudarmos a lei de licitação para períodos de pandemia? Não seria esse parlamento grande o suficiente para que possamos pegar a lei de licitação? E eu vou propor isso mudando alguma artiga, algum inciso, aonde os caminhos da licitação possam ser bem rápidos, sem esses atrapalhos eternos, muitas vezes do Ministério Público e de outros órgãos, que a priori ajudam, mas às vezes atrapalham, exigindo até o impossível dos governadores. Aqui no meu estado, senhor presidente, eu tive caso em que se a secretaria do estado fosse responder o que queria o Ministério Público, a descoberta do vírus e do tratamento dele teria nascido um tocantins, que as perguntas eram assim tão profundas que era preciso de chamar pessoas do mundo todo para responder aqueles questionamentos. Então, nós temos que facilitar, sim, mas eu acho que tem que licitar com critérios diferenciados em termos de pandemia. Seria, e eu pergunto para os deputados, tempo de insistirmos ainda em dispensa de licitação? Ou melhor, caminho, não seria rediscutirmos a lei de licitação para tempos de pandemia, dificultando-se a vida dos malandros que fizeram muita coisa errada nesse país e milhares de pessoas morreram? Não, mas eu vou falar... Obrigado. Obrigado.